O extremo norte da Europa. No verão, o sol é rei. Mas os invernos são longos e escuros. Aqui, entre o Polo Norte e o Círculo Polar, a vida tem de resistir a mudanças radicais. Todos enfrentam os meses de escuridão e temperaturas extremas. Alguns podem preferir o inverno. Perigos mortais e beleza gelada andam de mãos dadas na noite polar. No início do outono, o dia e a noite têm a mesma duração. No extremo norte da Europa, o sol está abaixo no céu. As sombras ficam mais longas e, de agora em diante, os dias tornam-se cada vez mais curtos. Mas antes que a escuridão envolva por completo o Círculo Polar, a natureza apresenta os frutos dos longos dias de verão. Para os animais da floresta, a abundância de alimentos chega no momento certo. Esta fêmea necessita de muitas calorias para conseguir produzir o leite suficiente para a sua prole. E terá de consumir mais ainda para obter as reservas de gordura que necessitará para a hibernação de inverno. Ela come sem parar, ganhando até 3 quilos por dia. As crias imitam a progenitora entusiasticamente e aprendem a procurar o seu próprio alimento. Mantêm-se perto da progenitora e sob a sua proteção. Restam-lhes apenas duas semanas antes de se retirarem para a sua toca para hibernarem. Por outro lado, o esquilo armazena sementes. Permanece acordado durante todo o inverno e precisa de se alimentar com frequência. O gaio sibriano também armazena alimento, sendo das poucas aves que permanece no norte durante o inverno. No final de setembro, as horas de sol vão diminuindo. No Ártico, o outono é muito curto. Nas pastagens de verão, o alimento abundou para as venas. No outono, continuam a armazenar as reservas de gordura para o inverno. Em breve, o tempo mudará e, quando não restar mais alimento aqui, terão de seguir em frente. Mas ainda há muito com que se banquetear. O alimento abunda também nos lagos da Escandinávia e os cisnes bravos encontram aí tudo o que precisam. Nas margens, ainda há muitas vagas. E nos lagos, se encontram o seu alimento favorito, as plantas aquáticas. Mas mal os lagos congelem, perdem a sua fonte de alimento. A família de cisnes tem de partir da sua residência de verão. Como todas as aves no Ártico, fogem do frio e da escuridão, ficando apenas os peritos em sobrevivência. No início de outubro, as temperaturas descem e atingem valores negativos. O inverno chega cedo e, rapidamente, há região polar. Com as temperaturas a rondar os zero graus, a chuva transforma-se em granizo, que anuncia o inverno. As nuvens adensam-se e as temperaturas descem cada vez mais. Pouco depois, chega a neve. Toda a vida parece ter desaparecido. A floresta fica em silêncio. Os ursos pardos estão a hibernar. Permanecerão nas suas tocas durante cerca de sete meses. Poupam energia, abrandando os batimentos cardíacos e diminuindo a temperatura corporal. Ficam dependentes única e exclusivamente das reservas de gordura. É assim que sobrevivem ao duro inverno. Mas a estação não é apenas escura, gelada e hostil. Naqueles dias em que o sol de inverno espreita sobre o horizonte, a paisagem transforma-se numa joia reluzente. Poucas são as aves canoras que permanecem no norte polar o ano todo. Entre elas contam-se os coloridos pintarroxos de bico grosso. E o pintarroxo de Ornman. São resistentes e ainda conseguem encontrar alimento. Mais para o norte, no polo propriamente dito, a escuridão reina há quatro semanas, desde meados de outubro. Mas mais para o sul, os dias também começam a ficar rapidamente mais curtos. No círculo polar, o sol aparece durante oito horas apenas. Os dias dourados do outono chegaram ao fim. O tempo das transformações radicais chegou. Para as renas também. Embora pertençam ao povo Sami, vivem sobretudo na natureza. Estão adaptadas a uma vida no frio e na escuridão. E até mesmo no mais árido dos invernos escandinavos, conseguem encontrar alimento o suficiente para sobreviverem. Embora para isso tenham de percorrer grandes distâncias. Em novembro, pequenos grupos juntam-se e formam grandes manadas. A certa altura, como se uma ordem inaudível fosse dada, a migração para as pastagens de inverno começa. Embora sejam domesticadas, mas há centenas de anos, um instinto antigo leva-as para onde podem encontrar alimento. Os extremos sazonais nas regiões polares da Terra são causados por um fenómeno astronómico. No Polo Norte, a noite dura seis meses no inverno. O motivo é porque o eixo da Terra está num determinado ângulo em relação ao Sol. À medida que a Terra orbita o Sol, ou o Norte ou o Sul obtêm mais luz. É isto que está na origem das estações. Quando o eixo da Terra fica mais afastado do Sol, é inverno no Norte. Por volta de 21 de Dezembro, todo o círculo polar fica na sombra. Mas quando o eixo da Terra se inclina para o Sol, é verão no Hemisfério Norte. Por volta de 21 de Junho, é dia em toda a região polar. Daí em diante, a sombra vai lentamente, aproximando-se do Polo Norte. Até que por volta de 21 de Dezembro, as sombras voltam a envolver todo o círculo polar. Foi atingido o auge da noite polar. No Polo, o Sol desaparece durante seis meses. No Norte da Noruega, no círculo polar, desaparece durante um dia apenas, antes de reaparecer sobre o horizonte. Mas até mesmo os seus raios indiretos conseguem iluminar os céus, criando todos os dias um curto crepúsculo. Nas próximas semanas e meses, o extremo norte será dominado pela escuridão. As noites são muito longas, tornando-o claramente visíveis as auroras boreais. Quando o Sol desaparece, nem sempre as noites são escuras. Nas noites claras, a luz da Lua é suficiente para muitos animais encontrarem alimento. Tal como a raposa do Ártico, muitos animais têm os olhos bem adaptados à escuridão. Possuem grandes pupilas e retinas altamente sensíveis. As renas também têm olhos muito sensíveis. E mudam de cor. De verão, são castanhos claros e no inverno, azuis escuros. Esta mudança de cor faz com que a luz incidente seja distribuída por mais fotorreceptoras. Uma adaptação única, nunca antes observada noutros mamíferos. Além de escuro, está um frio de rachado. Sem o calor do Sol, as temperaturas estão constantemente abaixo dos 20 graus negativos. Juntamente com os ventos gelados, as condições não podiam ser mais hostis. Como é que os animais e as plantas conseguem sobreviver a um ambiente tão inóspito? O mais importante é conservar calor. E os bois almiscarados fazem-no como mais nenhum animal. São grandes, com orelhas pequenas e membros curtos. Ou seja, a superfície corporal é relativamente pequena em relação ao volume. Tudo isso evita a perda de calor. Também tem uma pelagem espessa e longa e uma camada basal de lã com cerca de 10 centímetros de espessura. Uma ampla camada subcutânea de gordura também ajuda a manter a temperatura corporal. Porque as temperaturas de inverno poucos afetam. as renas também se encontram adaptadas de forma muito eficaz às baixas temperaturas. Também lhes cresce uma pelagem espessa e felpuda. Os pelos das renas são loucos. Esta característica cria uma bolsa de ar que as isola do frio. imagens térmicas mostram que pouco calor escapa através da sua pelagem. O nariz da rena é igualmente invulgar. Graças à sua estrutura interna o ar inalado é aquecido antes de chegar aos pulmões. e é uma zona muito bem irrigada. Pelas imagens térmicas parece mesmo Rudolf a rena do nariz vermelho. Em contraste a temperatura dos membros é baixa. O sangue vindo do interior do corpo transmite o calor ao sangue frio que vem do exterior. esta circulação permite a troca de calor impedindo os membros de congelarem e o corpo de arrefecer. É assim que as renas conseguem suportar temperaturas de 40 graus negativos. Nos meses de inverno o interior norte da Escandinávia fica coberto de gelo. Mas a zona costeira é muito mais amena. A corrente do Golfo permite que os fiordos noruegueses permaneçam livres de gelo durante todo o ano. A água do mar raramente atinge temperaturas abaixo dos 4 graus centígrados. Está quente demais para congelar independentemente de quão baixa seja a temperatura ambiente. As correntes oceânicas temperadas promovem a existência de uma biodiversidade em vulgar mesmo nestas latitudes. As aves marinhas juntam-se nas baías abrigadas. E as garças chegam vindas do interior. Para alguma luz ainda são capazes de encontrar alimento. Os pelritos escuros deslocam-se em grandes grupos. São as únicas aves limícolas que passam o inverno a norte do círculo polar. As poucas horas de crepúsculo são mais que suficientes para se alimentarem. As águas dos fiordas norueguesas mais a norte constituem uma fonte de alimento natural incrivelmente rica. Milhões de arenques passam aqui o inverno. As orcas seguem os enormes cardumas. Durante o inverno quando a luz escasseia elas intensificam os seus sinais acústicos para se orientarem e comunicarem umas com as outras durante a caçada. Algumas orcas empurram os arenques até à superfície onde uma delas os aguarda. Bata rapidamente com a barbatana caudal no carduma. Os peixes ficam atordoados e tornam-se mais fáceis de apanhar. O alimento será mais que suficiente para todas. durante estes ataques as orcas matam toneladas de arencas mas consomem menos de 1%. A corrente do Golfo mantém o oceano no norte da Europa livre de gelo mesmo para lá do círculo ártico. Mas não tão longe como o arquipélago Spitsbergen localizado a mais de mil quilómetros a norte da Noruega. Aqui a noite polar dura quase 4 meses. As condições são mais extremas ainda do que no continente. é nesta altura que o urso polar se encontra no seu alimento. Não há nenhum animal mais adaptado a seu habitado que o urso polar. a sua pelagem quente não cobre apenas o corpo cobre também os membros e as grandes solas das patas que os impedem de se enterrarem na neve. Uma camada espessa de gordura isola-o contra o frio até mesmo com temperaturas de 40 graus negativos. Este jovem macho anda à caça de focas. O mar gelado à entrada do glaciar Spitzbergen é a sua zona de caça. O urso polar não hiberna. Pelo contrário, é durante o inverno polar que se encontra mais ativo. E desde que haja gelo e neve suficientes, o urso polar é o incontestável rei do Ártico. A noite polar não traz apenas frio e escuridão. É o cenário de um fabuloso fenómeno da natureza. A aurora boreal transforma o céu noturno de forma mágica. este fascinante espetáculo natural é um fenómeno cósmico e, curiosamente, é causado pelo Sol. Embora não possa ser visto, é um pré-requisito para esta dramática exibição de luzes. o Sol lança para o espaço grandes quantidades de partículas carregadas, os chamados ventos solares. Quando eles alcançam o campo magnético da Terra, as partículas colidem com os átomos na atmosfera superior e forma-se a aurora boreal. Quando o dia fica mais claro ou quando a lua surge, a aurora boreal desaparece. Durante o crepúsculo da noite polar, os animais têm pouco tempo para procurarem alimento e, quando o fazem, a camuflagem é um elemento-chave para a sua sobrevivência. Um inverno a raposa do Ártico exibe uma pelagem branca e densa. A paisagem coberta de neve torna-a praticamente invisível às suas presas. Para se proteger dos rigores do inverno, enrola-se, mantendo o focinho quente na pelagem. Em condições particularmente inóspitas, a raposa retira-se para a sua toca. As lebres árticas também mudam de cor da sua pelagem de castanho acinzentado a branco e ficam praticamente imperceptíveis. Só em movimento podem ser detetadas pela raposa do Ártico. E o perigo também está à espreita do céu. Mas a águia real não tem muito tempo para caçar. Embora tenha uma visão extremamente apurada, durante o crepúsculo ela tem dificuldades em detectar a presa. O lagopo de branco está camuflado quase na perfeição. mesmo enquanto se alimentam são quase impossíveis de distinguir do meio envolvente. A natureza nem sempre favorece o predador. Mas sem camuflagem a sobrevivência torna-se mais difícil. e um lemingue da Noruega daria uma boa presa. Contudo tem outra estratégia para se proteger. Os lemingues estão entre os animais que vivem em túneis sob a neve durante o inverno. A camada branca fornece um excelente isolamento contra o frio e também uma boa proteção contra os inimigos. enquanto as temperaturas assolam a superfície os pequenos roedores procuram seu alimento imperturbáveis debaixo da neve. No final de dezembro os crepúsculos no norte da Escandinávia são ainda muito curtos. A noite continua a dominar a região bem como o clima extremo. As renas partem em busca de zonas mais altas expostas onde os ventos afastam a neve facilitando a busca por alimento. Alimentam-se dos lícanes quase indigestos que crescem aqui e que poucos animais árticos peritos em sobrevivência usam como alimento. Mas esta dieta pobre não é suficiente para satisfazer as necessidades energéticas da rena durante o inverno. elas também abrandam o seu metabolismo de forma dramática e dependem sobretudo das suas reservas de gordura. Apenas aqueles que se alimentaram bem durante o verão serão capazes de sobreviver durante o longo inverno. os doentes e os fracos têm poucas hipóteses. 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 O que é isso?